É isso aí galera, eu sou o Tom, estou passando na queda da Lívia e vamos jogar o William agora. E aí William? E aí meu brother? Beleza? Tá amarradão aí? É. Tá preparado? Tranquilo. É isso aí. E aí Rebequinha. E aí Rebequinha. Quem veio junto com você aí amigão? E aí esposa ali ó. E aí esposa, dá um beijo lá na esposa lá, vai que né. E aí galerinha, tem alguém mais? Tá tudo muito espalhado aí. Isso aí, vamos fazer o nosso treinamento no carrinho enquanto isso? Bora lá, vem cá comigo. Aí William, olha pra cá ó. Cuidado pra cabeça, cuidado pra cabeça. Tchau. 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 Vai! Vai, vizendo ali, o Tic ... Ooooooh, muito bom! Vai! Vai, cara, essa virou, ele vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aline, foi bem! E aí, garoto? Tudo bom? Recomendo, é nóis! Isso aí, mandou super bem, parabéns, dá um abraço aqui, bem-vindo a cada linha! É nóis aí, garoto! Aí, mostra a camiseta aí! Aê, garoto! Show! Rede Invictus, é isso aí, galera! Aê, rapaz! Olha todo mundo aí, ó! A sensação poderosa na cara demais, pessoal! Valeu! Valeu, galera! Até o próximo!